Temos a garantia do sangue do próprio Filho de Deus assinando a causa do Pai, a causa do Reino. O martírio do padre João Bosco, que representa tanto martírio, a derrubada da cadeia, que representa tanta coragem, tanta luta, tanta libertação. Louvemos a Deus, louvemos ao padre João Bosco, louvemos todos os companheiros que, como ele, enfrentam a caminhada, seguindo a cruz de Jesus, vitoriosa, sempre para a vida, sempre para a libertação. Perdi um pai assassinado, foi vítima de uma emboscada. Hoje estou condenado a 10 anos e 4 meses de prisão. Estamos recorrendo na justiça, sem contar que temos em Xucuru, ainda 43 pessoas respondendo o processo por conta da luta pela terra. Então é preciso que esse Estado reveja a sua forma de atuação com os povos indígenas. Então, para isso, precisamos de ajuda, de pessoas, de militantes, de pessoas que venham, como o Senhor abraçou essa causa. Você continua firme? Firme e forte. Dá um abraço ao teu povo. Daria um abraço. Deus te abenço. Deus te abenço. Deus te abenço. Deus te abenço. Eu sou americano, sou o povo da terra, da terra sem males. o povo dos Andes, o povo das selvas, o povo dos pampas, o povo dos pampas, o povo dos pampas, o povo dos pampas. A terra sem males é o sonho de Deus. Deus tem este sonho guaraní. E o melhor sonho que a humanidade pode ter é o sonho de Deus. Deus é que quer, que precisa, que faz questão de que exista mesmo a terra sem males. Não é apenas uma causa nossa, é a causa de Deus. Nós vimos sua glória e sua glória é a terra sem males na terra e plenamente, definitivamente, a terra sem males no céu. Deus é amor. Nós somos amor, egoísmo e medo, mas também esperança. Esperança seria a última palavra. Esperança. Às vezes contra toda esperança, como diz São Paulo, não é? Mas é uma esperança pascal, não é? Vamos para a Páscoa. Na noite, donzela, no dia, rapaz, brava, porém bela, crio a minha paz. Vivo a solidão, mas gerando o povo em meu coração, envelhece o mundo. Oh, 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 oh. Noivando a esperança, noivei todo o amor Ganhei toda a herança na cruz do Senhor Indo só eu venho, recolhendo os meus E a pátria que tenho é o rosto de Deus Indo só eu venho, recolhendo os meus E a pátria que tenho é o rosto de Deus Noivando a esperança, noivei todo o amor Ganhei toda a herança na cruz do Senhor Indo só eu venho, recolhendo os meus E a pátria que tenho é o rosto de Deus Indo só eu venho, recolhendo os meus E a pátria que tenho é o rosto de Deus Indo só eu venho, recolhendo os meus E a pátria que tenho é o rosto de Deus Indo só eu venho, recolhendo os meus E a pátria que tenho é o rosto de Deus